E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada acabou de liberar os desafios do Gui, eu acho que assim se fala, e vou ajudar você a catar o gesto grátis realizando todas as tarefas dele. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as tarefas do Gui aí, ó, e você ganha esse gesto aí. Vamos equipar, eu já acabei de realizar todas, mas nesse vídeo eu vou ajudar vocês a completar todas. Se esse vídeo ajudar, não se esqueça de vir aqui na loja de itens em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSpace, faz uma diferença enorme pra mim, vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam, tá? Então tem tarefas aí que você libera aí nos caixas eletrônicos. Então todos os caixas eletrônicos estão podendo aí liberar essas tarefas, entrou agora depois das 11 horas alguns no mapa e eu vou mostrar nesse vídeo os locais deles e também vou ajudar você a completar todas as tarefas em sequência. Então moçada, vim trazer para vocês tarefa aí secreta que tem como você catar um gesto grátis do Gui, acho que se chama assim, do Free City, eu acho que se chama o nome do jogo ou desenho. Eu não sei muito bem, acabou de vazar agora no site da Epic Games, eu vou vir aqui ver se eu encontro aí o local que eles estão mandando ir pra nós pegar os desafios, beleza? Estou caindo aqui na Costa Convicta, já vou mostrar pra vocês a localização que você vai ter que vir pra começar a fazer o desafio. Tem três pontos de interrogação aqui na Costa Convicta, então é só você vir aqui e pegar os desafios, beleza? Vem onde que eu estou, você vem, aqui ó, caixa eletrônico, você vai falar que o caixa eletrônico, beleza? Então você vai vir aqui, vamos falar aqui de novo, aqui você vê, vamos conversar de novo Parou aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa A primeira tarefa é você seja atingido por um veículo em movimento, eu vou trazer uma dica pra vocês como fazer esse desafio, é bem fácil de fazer, tem como você fazer sozinho e em qualquer partida desmola o solo, duplo, esquadrão e tá aí na equipe tumulto, beleza? Vou trazer a dica pra vocês fazerem, se isso te ajudar, não se esqueça de deixar o like Vou cair aqui na vila do varejo, eu vou pegar uma arma Opa, deixa eu ver se eu cato uma arma aqui, que eu vou precisar de uma arma aqui pra fazer Aqui, eu já encontrei ela e também vou precisar de material Então vamos catar um pouco de material aqui e também um veículo, né? Então tá pedindo pra você ser atingido por um veículo em movimento Como é difícil você ficar na frente do povo aí, alguém pegar um veículo Ou você tentar fazer comigo, mas faz dessa maneira aqui que você vai dar conta de fazer mais rápido Então, opa, tem uns carinha aqui, você vai vir fazer uma rampa E fazer aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo, você vem Vai pegar um veículo aí, pode ser qualquer veículo que você pode pegar E vamos ver se eu vou conseguir fazer esse cara, não me atrapalhar Pegou o veículo aqui Opa, pera aí, deixa eu matar o carinha ali, então ele vai Vamos pegar aqui de novo Você vai vir Você vai subir a rampa aqui com ele, vai ficar aqui, ó Você vai descer e você vai ficar aqui embaixo, ó Assim que você descer, você atira aqui, ó E o veículo vai te atingir E você já consegue fazer o desafio, já aparece a imagem do GUI aí, ó E você completa, beleza? Então é dessa forma você fazer o veículo em movimento Outra tarefa do GUI aí, tarefa secreta Pra você poder pegar aí o gesto grátis dele Eu mostrei um vídeo anteriormente que nós pegamos aí lá na Costa Convicto Tem um local que você vai no caixa eletrônico pra você pegar as tarefas Todas as tarefas você vai ter que vir no caixa eletrônico Assim que você acabar uma tarefa, você vem no caixa eletrônico de novo e pega a outra Então eu tô caindo aqui no parque agradável, vou mostrar pra vocês onde fica Aí o caixa eletrônico aqui do parque agradável pra você pegar a tarefa Eu vou ver se eu já faço a tarefa pra vocês aí que é a próxima tarefa aí, a segunda Então, ó, vamos cair ali, ó Então nós vamos cair aqui no poço Acho que não tá caindo ninguém comigo, tá caindo o cara ali Você vai vir aqui, ó, pode ver que tem três pontinhos Tem mais um caixa eletrônico aqui, ó Você vai vir, tarefa aceita Vamos ver se vai falar mais alguma coisa Vamos ver se já liberou a tarefa aqui pra mim Tarefa tá aqui em cima, moçada Receba dano a corpo a corpo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Então beleza Então vou ajudar vocês a fazer essa tarefa aí que é bem simples E fazer você vai ter que aí Levar dano, receba dano corpo a corpo Então vou dar uma dica pra vocês como fazer aí Tô aqui na, no modos normais, tá Acho que também no equipo dá pra você fazer Esse desafio Vamos ver se eu encontro alguém aqui, né Perdido aqui pelo parque agradável Porque caiu pouca gente aqui comigo Eu vi que caiu um cara ali Vamos ver se for um boot Já vai dar pra gente fazer esse desafio aí Então você tem que vir e receber dano Olha lá, ele tá aqui na casa aqui, ó Você tem que chegar bem perto dele Aí ó Vê se ele atira, atira em mim O cara não quer atirar em mim Aí ó Você chega bem perto, ele atira em você E você conclui a tarefa Então é bem simples fazer essa tarefa Então tô trazendo pra vocês mais uma tarefa aí do Gui E vou mostrar pra vocês onde tem outro caixa eletrônica Que você pode fazer o desafio Já mostrei dois caixas eletrônicas aí Que apareceu no mapa Lá na Cosconví, também no parque agradável Agora vou mostrar pra vocês outro Que você pode pegar e fazer as tarefas Vamos ver aqui que tarefa nós temos que fazer agora Já vou realizar a tarefa junto com vocês agora É só pegar ali onde que tinha ali, ó Pra nós pegar aí a cabine telefônica do Superman Aqui já tem outro caixa eletrônica Vamos receber a tarefa aí Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus nove trilhões de vidas É que todo mundo adora uma moeda brilhante Então coloque algumas moedas no mundo Então pelo jeito vai ser sobre moedas Deixa eu ver se tem que eu falar mais alguma coisa Você tá indo no seu tempo Eu respeito esse método Aí é outra Vamos ver a tarefa agora Liberou a tarefa aí Tarefas aqui Coloque moedas pelo mapa Tem que colocar três moedas pelo mapa E eu vou mostrar pra vocês como faz Pensei que o carinha vinha dar trabalho aí Vou mostrar pra vocês a localização das moedas Tem várias moedas aí Mas eu vou mostrar pra vocês Três já pra você fazer o desafio Então vamos Então eu tô acabando de chegar aqui na classe convite Aqui eu vou mostrar pra vocês onde fica as duas moedas Ali ó Tá ali também o caixa eletrônico E você pode vir Só ver se os caras não me rapidam A primeira moeda vai tá aqui Vai ter a... Não, vai tá aqui não Você já tá vendo errado Aqui ó Do lado aqui Aí ó Bem aqui na parte principal Você desce Opa, vem aqui Tá que você já tá indo pra lá Então você vem Cata aqui ó Bem aqui onde que eu tô pra você Você encontra aí a segunda moeda Vamos voltar aí E a terceira Pra você completar o desafio bem rápido Vai tá aqui na ponta Na entrada Perto do velho principal Então chegamos aqui ó Tá aqui Você vem Coletou aí E concluiu a tarefa Então eu tô trazendo pra vocês A quarta tarefa do GUI aí Vamos cair aqui no caixa eletrônico Tá ficando na costa convicta Tá caindo bastante gente aqui Vou ver se eu dou conta de cair sem morrer E pegar a próxima tarefa aí Pra gente já realizar ela Pra você conseguir Poder desbloquear o gesto aí Então essa daqui é a quarta Deixa eu ver se não cai ninguém comigo Você vai cair aqui no posto da costa convicta E no caixa eletrônico Pra poder pegar a tarefa Beleza? Deixa eu cair ali Deixa eu pegar uma pistolinha aqui né O cara cai ali Então vamos aí Graças a você Tá todo mundo aproveitando a vida ao máximo Mas tem uns PNJs Que ainda precisam de um empurrãozinho Faz o seu truque Vamos ver a tarefa É você fale com qualquer PNC Então vou mostrar pra vocês Qual que é esses PNC Pra você completar essa tarefa aí Vamos chegando aqui pro NPC Vamos ver se dá certo Falar com ela aqui Aí já deu certo Só falar com o NPC aí ó Então vem aqui na costa convicta Você já pega aí o desafio ali ó Você vai pegar o desafio Já vem aqui e fala com a Sunny Que você completa mais uma tarefa aí Tô caindo aqui na costa convicta de novo Pra catar outras tarefas do Gui aí Pra nós catar o gesto Acho que mais essa tarefa eu completo E cato o gesto grátis aí Beleza? Então se esse vídeo estiver ajudando vocês Não se esqueça de deixar o like Tá moçada? Me apoia aqui e ajuda bastante Então vamos catar aqui ó Vamos cair no posto Mas nós caiu algumas vezes aqui Pra pegar o desafio aí Deixa eu catar essa arma primeiro aqui Vai que vem alguém Então você vem no posto Pra você receber a tarefa Toda essa tarefa você vai ter que vir E receber aí Eu não sei se você percebeu Mas esse lugar é muito perigoso As pessoas precisam de você Reinicializa elas Revive Constrói uma fogueira aconchegante Sei lá Qualquer coisa Então vamos ver a tarefa aqui Que abriu aqui pra gente Reviva ou reinicializa um companheiro Ou então interage com uma fogueira Então pra você fazer esse desafio Vai interagir com uma fogueira Aqui na costa convicta Que na praia tem Parece que eu vi barulhos Tem fogueira que você pode fazer Aqui ó Tem uma fogueira aqui Então vamos só interagir com ela Provavelmente já vai dar pra liberar Aí o desafio Beleza? Então acendeu aí ó Já conseguimos Bem simples de fazer E já vou ali Vou pegar o último Que você fazendo da fogueira Você já vai liberar o gesto E o último desafio Se eu não estou enganado É só você fazer um gesto Perto de um oponente Que você consegue Matar ele aqui Pra não atrapalhar nós Vamos ver se já dá pra pegar Outra tarefa aqui Ou eu vou ter que sair da partida Obrigado por perguntar Eu estou Ah não Então você tem que sair da partida Então é só você sair da partida E no caixa eletrônico Você vai pegar mais uma tarefa É só você usar um gesto Perto de um oponente Essa daí eu não vou trazer Porque é bem simples de fazer Tá? Mas é fácil Você pegar aí E nós já conseguimos Liberar todos os desafios E catar a dancinha aí Que é o gesto dele grátis E ele vai vir na loja De itens de hoje à noite Beleza? Então moçada Esse daí foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Se você gostou Não se inscreva Deixar o like Se inscreva no canal E um forte abraço E fica com Deus